Considero que, provavelmente, o conceito mais incompreendido em toda a ciência, e que, como sabemos, está agora a tornar-se um dos mais controversos, talvez não na ciência, mas na cultura popular, é a ideia de evolução. Evolução. E sempre que ouvimos esta palavra, quer dizer mesmo que nós não a ouçamos no contexto da biologia, imaginamos que alguma coisa está a mudar, está a evoluir. Então, quando as pessoas usam a palavra evolução no contexto diário, elas pensam nessa noção de mudança, que, como sabemos, isto vai testar a minha habilidade para desenhar. Pensam, nós vemos um macaco, curvado. Já todos vimos esta imagem no Museu de História Natural. E este indivíduo está curvado assim, e inclinando a cabeça para baixo, e... Bem, estou a dar o meu melhor. Este é o macaco, e vou desenhá-lo com um chapéu. Vemos, então, esta imagem em que ele, lentamente, vai ficando cada vez mais ereto. E, eventualmente, este indivíduo transforma-se numa pessoa que vai feliz a caminho do seu trabalho. E, agora, este indivíduo está completamente ereto, e, como sabemos, isto tem implicações, porque andar ereto é melhor do que não andar ereto. E, desculpem, ele já não tem cauda, vamos eliminá-la. Este sim tem cauda. Deixem-me fazer isto no tamanho adequado. Vocês terão de me desculpar pelas minhas fracas habilidades para o desenho. Já todos nós vimos esta imagem. Por exemplo, se já foram alguma vez ao Museu de História Natural. Eles apenas foram macacos cada vez mais eretos, e, eventualmente, terão um ser humano. E existe a ideia de que os macacos, de alguma forma, se tornaram humanos. Eu já vi isso em muitos contextos. E, mesmo nas aulas de Biologia e até na Comunidade Científica, dirão Ah, o macaco evoluiu para o ser humano, ou o macaco evoluiu para o pré-humano, o ser que quase ficou ereto, o ser que era um pouco curvado e se parecia um pouco com o macaco e um pouco com o humano, e assim por diante. O que eu quero que fique bem claro é, mesmo que este processo tenha acontecido e tivemos criaturas que acumularam mudanças ao longo do tempo e que os seus ancestrais podem ter se parecido mais com isto e, eventualmente, ter se parecido mais com aquilo, na verdade, não houve nenhum processo ativo a ocorrer chamada evolução. Não foi como se o macaco tivesse dito Ah, eu quero que os meus filhos se pareçam mais com este outro indivíduo. Então, de alguma forma, eu vou usar o meu DNA para conseguir mudanças suficientes para se parecer mais com isto. Não é como se o DNA soubesse. O DNA não disse Ei, é melhor caminhar ereto do que ser uma espécie de corcunda como um macaco e, por isso, eu vou tentar, de alguma forma, mudar espontaneamente para me transformar neste outro indivíduo. Isto não corresponde ao que é a evolução. Não é como... Imaginem que havia uma árvore. Uma árvore e na árvore existiam bons frutos no topo. Existiam bons frutos no topo da árvore. Talvez fossem maçãs e, então, talvez houvesse algum tipo de criatura, como a vaca ou, talvez, algum tipo de criatura como o cavalo. Ele diz Hum, eu gostaria de chegar àquelas maçãs. E, por isso, só porque eles queriam alcançar aquelas maçãs, talvez, na próxima geração, eles continuassem a esticar o pescoço. E, então, geração após geração, os pescocos ficaram cada vez mais longos, cada vez mais longos, e, eventualmente, estes indivíduos transformaram-se no que hoje conhecemos como girafas. Isso não é o que é a evolução. E não é o que a evolução implica. Embora, por vezes, a noção cotidiana da palavra possa levar-nos a pensar dessa maneira. O que a evolução é, e, realmente, este é o termo que eu prefiro usar, é seleção natural. E, literalmente, o que isto significa é que, em qualquer população de organismos vivos, existe variabilidade. E esta é uma importante palavra-chave. Variabilidade significa que existem diferentes características. Se observarmos as crianças de uma escola, iremos verificar variações. Algumas pessoas são altas, outras são baixas. Algumas são louras e outras morenas. E, assim por diante, existe sempre alguma variabilidade. E o que a seleção natural é, é um processo em que, algumas vezes, fatores ambientais selecionam algumas características. Algumas características podem não importar, mas outras importam bastante. Um exemplo que é dado em todos os livros de biologia, e que, realmente, é muito interessante, é estes indivíduos, que são chamados borboletas noturnas, Biston-Betularia. E isto ocorreu na Revolução Pré-Industrial na Inglaterra, em que estas borboletas, algumas delas... Vou tentar desenhar aqui uma borboleta para vos dar uma ideia. Deixa-me desenhar algumas borboletas. Um casal de borboletas. Deixa-me desenhar mais uma. A maioria das borboletas tinha apenas esta característica. Algumas eram mais pigmentadas do que outras. Assim, algumas parecem-se assim. Deixa-me usar outra cor. Vamos usar branco. Então, as borboletas apresentam manchas assim. E algumas podiam parecer mais assim. E, claro, tinham manchas escuras. E algumas delas quase não tinham manchas. Temos apenas a variabilidade natural, como poderemos observar em qualquer população de animais, em que se observamos alguma variação na coloração. Estas borboletas foram felizes, provavelmente por milhares de anos, com esta variabilidade natural. E isso nunca foi importante para estas borboletas. Mas, de repente, deu-se a Revolução Industrial na Inglaterra. A foligem, resultado do funcionamento dos motores a vapor, alimentados por carvão, foi dispersada pelas fábricas. E, de repente, todas estas coisas que antes eram cinza ou branco, por exemplo, podem ser alguns troncos de árvore, vou desenhar alguns troncos de árvores. Podia haver alguns troncos de árvores que se pareciam assim. Podem ser alguns troncos de árvore parecidos com algo como isto. E a borboleta ficaria muito bem e podia haver alguns troncos de árvore muito escuros. Mas, de repente, a Revolução Industrial aconteceu e tudo ficou coberto de foligem do carvão que foi queimado. E, em seguida, de repente, todas as árvores ficam assim. Elas ficaram completamente escuras ou muito mais escuras do que eram antes. De repente, tivemos uma grande mudança no ambiente destas borboletas e temos que pensar. O que terá selecionado as borboletas? Bem, uma situação que poderia fazer essa seleção nas borboletas seriam as aves e a capacidade dessas aves para ver as borboletas. Então, de repente, se o ambiente se tornou muito mais escuro do que era antes, podemos adivinhar o que aconteceu. os pássaros irão ver este indivíduo muito mais facilmente do que vão ver este. Porque este está sob um fundo negro, vai ser muito mais difícil de ver. E não é que os pássaros não capturem também esta borboleta. Eles vão apanhar todas elas, mas vão apanhar esta borboleta com maior frequência. Então, podemos imaginar o que acontece quando os pássaros começam a apanhar estas borboletas antes delas poderem reproduzir-se ou no período da reprodução. E o que vai acontecer? Estas borboletas, as mais escuras, vão reproduzir-se com maior frequência. E, de repente, iremos ter muito mais borboletas que se parecem com esta. Teremos muito mais destas. Então, o que aconteceu? Houve algum planeamento ou alguma mudança ativa por qualquer das borboletas? Parece uma coisa muito inteligente a fazer, tornar-se negro, certo? O seu ambiente tornou-se negro, esperamos algumas gerações por essas borboletas e, de repente, as borboletas ficam negras e dizemos Uau! Estas borboletas são génios! Todas elas, de alguma forma, decidiram evoluir para um pigmento escuro para se esconderem dos pássaros com mais facilidade. Mas não foi o que aconteceu. Existia uma série delas. Tínhamos uma grande variabilidade na população de borboletas. E o que aconteceu foi que, quando tudo ficou mais escuro, estas borboletas aqui e as suas parceiras tiveram muito menos sucesso na reprodução. Estas borboletas reproduziram-se cada vez mais e estas foram sendo perdadas antes que fossem capazes de se reproduzir ou enquanto se estavam a reproduzir. Então, elas não se reproduziram tanto e, em seguida, esta tornou-se a dominante. A borboleta dominante tornou-se a que podemos ver como uma borboleta negra. Agora podem dizer, ok, isso é um exemplo, mas precisamos de mais. Isto é a seleção natural e isto, supostamente, deve aplicar-se a tudo o que se propõe a explicar. Por que razão nós evoluímos a partir de bactérias básicas ou, quem sabe, de RNA autorreplicativo, sobre o qual irem falar mais tarde? Então, preciso de mais evidências. Tenho de ver isto em tempo real. E o melhor exemplo disso é realmente a gripe, o vírus da gripe. E vou fazer outros vídeos no futuro sobre o que são os vírus e como eles se replicam e, na verdade, os vírus são muito interessantes porque não é claro se são seres vivos. São aglomerados de DNA e, às vezes, RNA, que, como aprenderemos, são simplesmente informação genética e são contidos nestes pequenos envólucros de proteína que têm formas geométricas interessantes e não são nada mais que isso. Não têm, digamos, não são como os organismos vivos normais que se movimentam e que mutabilizam ativamente e tudo o que um ser vivo normal normalmente faz. O que eles fazem é injetar o DNA noutras estruturas que o podem processar e, em seguida, usam esse DNA para produzir mais vírus. Mas, de qualquer forma, poderíamos fazer uma série inteira de vídeos sobre vírus. Mas a gripe é um vírus e o que acontece todos os anos é que há um certo tipo de vírus. Um certo tipo de vírus. Porque eles têm alguma variabilidade e irei representar a variabilidade usando um diferente número de pontos em cada um deles. Digamos que é uma gripe humana que infecta o ser humano e, lentamente, o nosso sistema imunitário, sobre o qual poderíamos também fazer uma série de vídeos, começa a reconhecer o vírus e a atacá-lo antes que consiga causar muitos danos. Então, agora podemos imaginar o que acontece se, digamos, este aqui é a gripe atual. Deixem-me desenhá-los todos. Todos têm estes dois pontinhos e falaremos mais tarde sobre o que são estes pontos e como eles podem ser reconhecidos. Mas, digamos que o nosso sistema imunitário os reconhece assim. Eles começam a perceber Ah, sempre que vejo este ser verde com dois pontinhos isto não é nada bom. Então, vou atacá-lo de alguma maneira e destruí-lo antes que possa infectar o meu DNA e tudo o resto. Então, temos uma seleção natural muito forte depois dos sistemas imunitários aprenderem o que é este vírus. E falaremos mais sobre o que significa aprender para um sistema imunitário. Então, eles vão começar a atacar os vírus, certo? Eles vão começar a atacar os vírus. Mas os vírus podemos pensar que são espertos mas na realidade não são espertos nem sequer são conscientes. Mas o que fazem muito bem é que mudam constantemente. Então, em qualquer população de vírus da gripe está sempre alguma alteração a ocorrer. E pode ser que a grande maioria deles tenha estes dois pontos mas quem sabe de vez em quando um deles tem só um ponto um outro tem três e pode ser só uma mutação aleatória. e se simplesmente aconteceu por acaso quem sabe um em cada vou inventar um número um em cada um milhão desses vírus tem esse único ponto em vez dos dois. Mas o que vai acontecer quando o sistema imunitário humano que costuma atacar o vírus esconde os dois pontos vermelhos bem, este vírus não vai ter que competir com todos os outros vírus para nos infectar. Ele terá todo o DNA só para ele. Então, ele ou ela como quiserem chamar estes vírus em seguida irá ter mais sucesso e então na época da gripe no próximo ano quando começamos a espirrar e a espalhar a gripe nas maçanetas das portas e em outros objetos este será o novo vírus da gripe. Então, vemos este processo que todos os anos ocorre há sempre um vírus da gripe novo e isto é evolução e seleção natural em tempo real acontece mesmo não é algo que só aconteça com o passar de eras e eras embora a maioria das coisas substanciais que vemos nas nossas vidas ou até dentro de nós sejam baseados em coisas que aconteceram com o passar de eras e eras mas acontece também com o passar de alguns anos um outro exemplo é sobre antibióticos e bactérias bactérias são estas células pequenas que se movem e falaremos mais sobre elas são organismos vivos sem dúvida têm metabolismo e tudo o resto e então isto é uma coisa boa de saber quando falamos de infecções pode ser uma infecção viral que vão e infectam o nosso DNA e usam os seus mecanismos celulares para se reproduzir ou pode ser uma infecção bacteriana que literalmente são pequenas células que se movem e que libertam toxinas que causam doenças e outras coisas então essas bactérias são o que os antibióticos podem matar antibióticos na verdade não tem IFAN antibióticos atacam bactérias matam-nas provavelmente quando dizemos a algum médico estou doente acho que tenho uma infecção bacteriana receita-me um antibiótico um médico responsável diz não não devo dar antibióticos assim sem mais nem menos porque o que acontece é que quanto mais antibióticos usarmos mais hipóteses temos de criar versões quero ser muito cuidadoso com a palavra criar porque não estamos ativamente a criá-los mas digamos é muito provável que venhamos a ajudar a selecionar as bactérias resistentes a antibióticos como é que isso funciona? bem digamos que todos estes indivíduos são bactérias verdes e nós temos milhões delas certo? e de vez em quando aparece um que é um pouco diferente um pouco diferente agora numa população qualquer de bactérias todas elas vão causar a doença da mesma maneira e isso não é nada mais do que uma diferença aleatória numa bactéria e quem sabe no DNA dela mudaram algumas coisas mas seja o que for que aconteceu todas elas são o tipo de bactérias que não queremos em quantidade no nosso sistema o nosso sistema imunitário consegue atacá-las e vencê-las se tivermos muitas talvez elas nos possam matar ou causar doenças ou outras coisas se toda a gente começar a usar antibióticos quando não estão doentes e realmente não precisam deles e numa situação de vida ou morte podemos ter um antibiótico que mata as bactérias verdes muito bem mas o que acontece se de repente matarmos um aglomerado de bactérias verdes bem agora as bactérias azuis dominam o ecossistema inteiro que antes competiam com as bactérias verdes para conseguir todas as coisas boas no seu corpo mas agora estas vivem sozinhas e podem replicar-se sem limite então podem replicar-se sem limite e obviamente de novo não há nenhum desenho nenhum processo inteligente que diga vou ser um pouco mais inteligente vou desenhar-me para resistir a esta ameaça antibiótica não o que há são só essas mudanças que acontecem por acaso e mutações em bactérias e vírus acontecem frequentemente todas estas mudanças aleatórias acontecem e quem sabe essa mudança é uma num bilhão certo? mas de repente se começarmos a matar todas as bactérias que estão a competir com esta bactéria ela pode começar a reproduzir-se muito rápido e a tornar-se a bactéria dominante e de repente o antibiótico que desenvolvemos apropriado para matar as bactérias verdes não serve para nada então temos esta bactéria multiresistente quem sabe alguns já ouviram este termo uma bactéria multiresistente é isso não é que a bactéria se tenha desenhado de alguma maneira nós é que nos tornamos muito eficientes a matar todos os seus competidores deixamos de controlar a bactéria não a conseguimos matar porque todos os medicamentos que estamos a tomar apenas matam os seus competidores e estas bactérias continuam a mudar cada vez mais e se usarmos os antibióticos em demasia vamos estar sempre a selecionar as bactérias que os antibióticos não afetam eliminando os seus competidores bem acho que já falei o suficiente mas este é um assunto muito muito interessante e realmente eu queria que este assunto fosse o meu primeiro digamos o meu primeiro vídeo ou lição sobre biologia porque realmente a biologia é o estudo da vida e podemos falar sobre o que é a vida e se os vírus são vivos mas se realmente queremos estudar seres vivos não podemos supor nada a não ser a seleção natural podemos viajar até um planeta onde as criaturas não têm DNA ou talvez tenham algum outro tipo de informação hereditária nas suas células ou que se repliquem de alguma outra maneira ou não sejam baseadas no carbono quem sabe se são baseadas no silício e se viajarmos àquele tipo de planeta para estudar a biologia naquele planeta tudo o que sabemos sobre biologia e vírus e DNA não nos serviria para nada mas se entendermos este conceito este conceito único de seleção natural que o ambiente vai selecionar e que sabemos que não há nenhum processo ativo que é só algo que aconteceu por acaso e selecionou aleatoriamente ao longo do tempo tanto tempo que até somos incapazes de imaginar estas mudanças acumulam-se e podem acumular-se para coisas bastante significativas falaremos mais sobre isso num outro vídeo até breve e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal